Vou levar ela lá, vou levar Ai, vai de uma vez Salve, salve, família linda Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório neste canal Gente, eu tô abrindo esse vídeo assim, me desculpem, tá? Tô mostrando a minha mão, porque eu estava lá fora Estendendo roupa e sofri um acidente, gente Isso mesmo, sofri um acidente Eu tô com meu rosto todo deformado E eu ainda não tô preparada pra mostrar pra vocês Eu quero mostrar primeiro pro pessoal Não tem ninguém em casa, ó A Isa não tá Antes de tudo, gente, deixa like, descreve no canal E compartilha esse vídeo com alguém Porque um dia seremos 10 milhões de inscritos neste canal Não tem ninguém em casa Não tem um carro na garagem Todo mundo saiu Eu tô passando realmente mal Acabei de tomar um medicamento, gente Uma abelha me picou E eu preciso ir pro hospital Não tem ninguém em casa Aqui é o quarto de Flávio Aqui é o quarto de Isa E eu tô precisando realmente de ajuda, gente Eu preciso realmente de ajuda Eu tô com o meu rosto deformado E eu preciso de atendimento médico Eu vou esperar eles chegarem Pra ver o que a gente pode fazer Mas torçam por mim aí, família Torçam, porque tá feia a situação aqui Gente, eu tô aqui pesquisando no Google O que que eu tenho que fazer E realmente, como eu posso ver aqui Eu tô sentindo muita dor Tá? E na maioria dos casos Não provoca complicações mais graves Mas, gente, eu tô com o rosto Realmente assustador Vocês estão ouvindo a minha voz? Eu não tô conseguindo Nem falar direito, gente Eu nunca me vi nessa situação Eu tô desesperada Gente, o Fabinho tá chegando Olha a cara da Zara, mano A Zara quando me viu Ficou muito assustada Muito assustada Eu quero ver quando o Fabinho me vê Gente, o portão tá abrindo Meu Deus do céu Vocês não têm noção do que eu tô falando, gente Vocês não têm a mínima noção Do que eu tô falando O portão tá abrindo, gente E eu quero muito ver a reação deles Eu preciso ir pro hospital Preciso de atendimento médico Oi Olha como é que eu tô Calma, tu não viu de perto ainda Vem, para o carro Para o carro e vem Gente, vocês viram a reação dele? De longe Quando ele vê de perto Então vai ser muito horrível Muito horrível Eu nunca senti tanto medo na minha vida, gente Sério, eu tô com medo de mostrar pra vocês Como que eu tô Vocês estão entendendo? Eu vou abrir a porta aqui Mano, eu não tô mais aguentando Olha só Olha Não sei, amor Eu tô ficando sem ar Olha isso, Isadora Vem no médico? Eu preciso ir no médico Eu acho que vamos direto Vamos lá, vamos lá Deixa eu guardar as coisas ali O que foi, filho? Dá pra ver Dá pra ver Foi mais de uma, né? Não, foi o enxame de abelha Eu tava assinando a roupa no varal E saia a parte de cima ali Não é abelha? Eu acho que é vespa Eu não sei, amor Eu não sei, amor Olha ali, gente Foi esse bicho mesmo Pra mim era abelha, gente Ó É vespa? Isso é venenoso, hein? Esse bicho me picou Vou dar zoom pra vocês verem Eu não consigo nem falar Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Esse bicho me picou, gente Galera, peguei a câmera aqui Que a Vanessa não quer gravar, né, filha É, eu não sei se perdoa Ainda ela ficou brava A Caísa A Caísa deu uma risada Com a cara dela que ficou inchada, né? Tipo assim, gente Eu tô preocupada Mas, por exemplo, é perigoso Mas isso aqui tava assim, ó Enxou legal Aí eu vim aqui pra fora Porque eu tinha ali Na verdade era um vespa Tinha lá na frente Uma pequena que ela mostrou E tinha uma grandona ali Como ela ficou mexendo no varal O que que aconteceu, filha? Ela foi mexendo no varal Ela tava lá atrás Aquela plantinha lá Aí ela é a defesa do bichinho Ela foi levantar a mão e tal E picou tipo umas quatro no rosto dela Vamos tentar mostrar a mãe? Ela tem cinco picadas no rosto dela, tadinha Ela não quer aparecer Mas vamos tentar, filha Vamos ver se ela consegue lá Vamos lá Ô Isa, olha aqui Sem rir dela agora, tá? Que sorrida Cadê o Flávio? Tá com a mãe aí? Vou levar pro hospital, né? Hã? Vou levar pro hospital, né? Deixa eu acender a Luísa aqui Pra dormir Vamos ver se ela vai Que ela não vai querer mostrar o rosto Ficou inchada Ela não vai querer aparecer assim, né? Pra eles não tirar meme dela, né, nega? Não, meu amor Nada a ver Quer mostrar o rosto do pessoal? Peraí, deixa eu falar com eles aqui Ela tava com vergonha Porque ficou feio real Na hora ela tá chupando o que, filho? Pessoa que ela fez, né? Tem três na festa Tem três na festa? Mostra só as picadas, amor Mostra só as picadinhas ali Vamos ver como que tá Tadinha Só as três na festa aqui, né? Até peninha dela, Tchane Uma, duas, três E na testa não inchou muito Foi mais no rotila, nega Tira pra eles verem, meu amor Tá doendo muito, tá? Tá vendo? Meu Deus Eu falei pra ela ir no médico, né? Tá quente, com a tua mão Na verdade, o que que acontece? Não é nem uma alergia Não é doida? Nega, não é alergia Porque ela é bem mais venenosa Do que a abelha, entendeu? Tá doendo muito Mas eu já tirei lá de trás lá, filho Acho que foi o mesmo Pra comer a mão Minha mão ficou designa É, verdade Eu já tirei lá de trás lá Que era grande Agora eu vou tirar essa daqui Da frente aqui, tá? Tá com falta de ar Tá com falta de ar? Não, não E, Deus O que tu acha, filha? Vamos lá pro hospital? Ó, não quero o hospital Galera, vou convencê-la aqui Pra ver se ela vai mexer Tem que tomar É necessário, né, filho? Vamos lá, vamos lá Tá com febre? Meu Deus do céu, meu amor Também tem um momento E vacilasse também, né? E vestirado uns golpes Nas vespas Se a Isa estivesse junto Já era pra vespas, né, filha? Tá dando piada nesse momento Tá dando piada nesse momento mesmo Tô toda picada de abelha Meu Deus, a de perto tá pra ver, Brinha Vou desligar aqui Pra convencer ela no hospital lá Gente, eu não queria mostrar pra vocês Que muita gente vai debochar Muita gente vai rir Mas tá muito inchado Ó, vocês conseguem ver Nesse ângulo aqui Eu tô deformada, gente Deformada Eu tô com muita dor Fala aqui, nega Já vou dar uma dica pro pessoal Ó, tem picada aqui também Deixa eu pegar aqui Vou dar uma dica pro pessoal, tá? Quando acontecer isso com abelha Ou com vespa O que tem que fazer? Tem que se jogar no chão E embaixar a cabeça Eu nem vi, amor Foi muito rápido Eu tava usando a roupa no varalho E a sorte dela Que é tipo a cachopa ali Era pequena Tipo, hora assim Mais ou menos desse tamanho A daqui era menor ainda Isso é uma daquelas grande E a casa cai, filho Que ia ficar que nem aquele lá O do Quarteto Fantástico O Homem de Pedra lá O Fabinho tá fazendo um deboche mesmo Desculpa, meu Não vou desculpa Será que vai aumentar, amor? Olha como é que tá o estado Não, acho que não Faz o que? Uma meia hora? Devagar, filha É, tu passando devagar Tentando tirar Pode ter veneno Meu Deus, tem ferrão Tem ferrão Tem ferrão ainda Quero, amor Tá, vamos lá pegar O Fabinho vai tirar os ferrão agora, gente Deixa eu pegar Eu quero tirar isso aqui Pega a pinça lá, filha Pega a pinça lá pra mim A gente vai tirar os ferrão, gente Tá tocando, tá tocando Tá tocando, tá tocando Gente, eu vou cortar Galera, agora é cena Tava ali brincando ali Já tirei os ferrãozinhos do rosto dela Já tirei os ferrãozinhos do rosto dela E eu vou convencer ela pra ir pro médico Porque o que que acontece? Acho que começou a fazer o efeito do veneno E ela ficou Começou a ficar com febre Começou a ficar bem ruim Aí eu tô convencendo ali O Flávio tá conversando com ela E aí eu vou ver se eu consigo levar ela, né? Porque pode ser perigoso Eu tava dando uma lenda ali Que era um veneno meio sinistro Né, Flávio? Convencesse-se ela, filho? Tá Vamos ver se eu levo ela aqui Eu vou ligar o Felipe pra ele Não, não, nega Eu acho que ela tem que ir, né, cara? Né, filho? Eu vou ligar o Felipe Que a gente ia vir a pensar É o correto Hã? É o correto Não, eu tô falando com eles aqui É tipo o ferrãozinho Já saiu, né, nega? Aí, filho, ó Tá falando com quem, nega, agora? Fui picada pelas vespas, amigo O que que você acha? Por que você tá rindo, Felipe? Ô, Felipe, convence ela aí Pra ir pro hospital, Felipe Que ela não quer ir, Felipe Olha como é que tá o rosto dela Você tá rindo, Felipe Já deu um remédiozinho pra ela Pra febre ali Mas não sei se é bom Tá dando remédio, né? É, mas pode ficar alguma coisa Que não sabe Tá muito fêmea Mas é, porque ela não quer E ela tem medo de injeção Mas tá doendo Bastante, tá duro Loucura, né, Felipe? Foi no varal? Não, ainda bem, Felipe Imagina se é a Isa Pequena, que tá ali sozinha Apesar que a Isa É como se já estivesse no chão Daí, acho que as vespas Nem ia me É mentira, tô brincando A Vanessa ruim Eu tô fazendo brincadeira Eu tô tentando conversar com o Felipe Você não para de falar? Ah, bom, vou desligar Tá, deixa eu te conversar Convença ela aí, tá, Felipe? Mano, eu não sou tal, cara Que perigo, velho É, vou levar ela agora aqui Vou desligar pra levar ela Convença ela aí, ajudei Gente, a mãe não tá conseguindo respirar Ela falou que não conseguiu respirar, gente É porque enche muito rosto, né, gente? Abra a porta pro pai, ele fica Abra a porta pro pai Vou levar ela lá Sai, sai, sai Abra a porta do carro pro pai lá Mostra o rosto dela, gente Deixa eu abrir, deixa eu abrir A chave tá aqui no bolso, vai aqui, filho Vem aqui A chave no outro bolso, anda Calma, filho Pega a chave aí, por favor, filha Abre o carro Rápido, gente, rápido Fih, deixa ela gravar Deixa eu ajudar o pai, você vem aí Abre a porta ali, abre a porta Pelo amor de Deus, gente Ai, vai de uma vez Gente, já saí do hospital Já se passou um bom tempo Já fui medicada Deixa eu mostrar como é que tava meu rosto, Isa Mostra a foto ali Enchou muito, muito, muito mais Aí lá no hospital me passaram um antialérgico Deixa eu mostrar pra vocês, gente Dá um ar aqui, tá? Tá tudo quebrado Deixa eu ver se foca Gente, ela não tá nem focando Porque o Fabinho não tá chacolhando o carro Mas assim que ficou o meu rosto, gente Vocês tão vendo? Deformada Enchou muito, né? Enchou muito Porque geralmente esses insetos, né? Tipo, é alergia Foi alergia que me deu, né? Foi uma reação, né? É o veneno dela, né? É uma reação alérgica Foi do veneno, gente Ficou bem feio Agora, ainda tá inchado Vocês tão vendo que meu rosto ainda tá deformado Demora um pouquinho pra desinchar Gente, vocês tão vendo essa parte aqui Super inchado Horrível Dói muito Ficou ruim A Vanessa ficou ruim Trancou as vias respiratórias Não consegui respirar E aí, Lara, você assustou quando viu? Ah, fiquei preocupada, gente Mas graças a Deus É tudo certo A Lara veio pra ficar aqui em casa E é isso, gente Foi tão rápido Vocês não tem noção Foi tão rápido Eu tava acendendo a roupa De repente eu vi Gente, meu Deus do céu Pronto Foi tão rápido Que eu vi Mas normalmente esses bichos não atacam, né, mano? É, geralmente não É, mas é porque ali tava muito baixo Tava muito baixo Eu acho que eles estavam na corda do varal Quando eu puxei a corda do varal pra colocar a roupa Gente, eu só vi que foi muito rápido Eu só vi aquele tipo Quando bate a asa o barulho Sabe? E já comecei a dar tapa assim E já entrei pra dentro Só que eu não achei que fosse me trancar a respiração, gente Entrando em casa que eu converso com vocês Gente, já tô em casa Meu rosto já tá bem melhor Olha só Já desinchou bastante, né, amor? Já tem melhorada boa, né? Mas, gente, tava horrível A gente levou mó susto Porque eu fiquei realmente sem ar É, foi uma... Cheguei a ficar cansada De levar a Vanessa no corpo Chegou um ponto que eu não conseguia respirar mesmo Que eu não conseguia fazer assim, sabe? E é normal, né? Eu vi que é normal E não foi abelha Foi vespa, gente Qual é a diferença de abelha e vespa? A diferença eu não sei Só que cada um tem um veneno peculado, né? É, e eu não sei se eu sou alérgica Ou se realmente é esse ferrão Por ter sido vários, né? Acho que foi uns oito ferrões que eu levei, gente Até no pescoço pegou E nesse lado aqui, ó Bem mais Vocês conseguem ver como tá inchado aqui ainda, ó Olha só, gente Tá muito inchado Vocês estão vendo essas mãos? Mas já melhora bastante Gente, tô toda picada Mas já melhorei bastante Tô tomando um antialérgico Remédio pra dor Fiz exame de sangue Depois eu vou pegar Acho que amanhã que a gente busca, né? Amanhã Amanhã sai o resultado Mas eu ainda tô bem deformada, gente Bem deformada Foi um susto muito grande Até a Lara veio pra cá Vai ficar aqui Vai dormir aqui hoje E é isso, gente Fiquei... Na hora Eu achei que ia ficar de boa Que eu ia ficar só inchada Mas é assim mesmo Todo veneno é assim Até ele agir, né? Entendeu? Então eles dão um antídoto também, né? Contra o veneno, né? Eu tomei vários remédios, gente Eu fui atendida numa emergência Até graças a Deus Do SUS mesmo E foi muito bem atendida Mas é isso, tá? Desculpa por ter assustado vocês, família Os vídeos vão continuar Inchada ou não inchada Eu vou estar por aqui Se Deus me permitir, né? É claro Se Deus quiser A gente ama muito, 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 muito vocês Um beijo Beijo, família Amanhã tem vídeo E tchau! E tchau!